Fico muito feliz de poder relembrar os tempos que eu joguei aqui, olhando aqui o campo, os vestiários, lembrando das histórias, das palhaçadas. Fico muito feliz de voltar aqui ao Santos, praticamente minha infância foi aqui, e também do momento que eu vivi aqui. Fico muito feliz de poder relembrar os tempos que eu joguei aqui, olhando aqui o campo, os vestiários, lembrando das histórias, das palhaçadas, e também do momento que eu vivi aqui. Então eu sempre guardo com carinho essas lembranças. Como é que você está aqui? Você está aqui. Esse é o cara, esse é o cara. Esse na hora certa ele vai lá e faz. Pode ficar tranquilo. Esse aqui é o cara. Foi um momento especial, o gol do título 2007. Foi uma honra poder participar, poder ajudar o Santos a ser campeão, e poder entrar na história do Santos. Era muito novo, foi o meu quarto jogo como profissional. Então realmente foi tudo muito rápido no começo da minha carreira. E eu guardo as lembranças assim como foi o momento chave ali da minha carreira. Acho que o marco aqui no Brasil, as pessoas lembram muito desse gol. Então acredito que foi o marco da minha carreira. Passo a passo eu fui crescendo, eu fui fortalecendo minha carreira fora do Brasil. Estou há quatro anos na Ucrânia. E esse ano eu tive o prazer de me consagrar campeão ucraniano junto com o Dinamo Kiev. E também a jogar a Champions League. E depois de 16 anos voltar a classificar o time para as oitavas da Champions League. Foi um marco também bom, muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer o gol do título agora no jogo contra o Voskla. Foi 1 a 0, o gol meu. Foi o gol que consagrou o time campeão ucraniano. Então mais um momento histórico, marcando na carreira. E ficando marcada na história do Dinamo Kiev agora. Acredito que aqui é minha segunda causa. Passei aqui muito tempo. Então eu me sinto muito bem aqui. Jogar aqui com certeza seria um prazer.